Promoções, descontos, parcelamentos e juros baixos. Diversas facilidades atraem o consumidor nesta época do ano. Mas em meio à crise e diante de tantas opções de crédito, a insegurança dos lojistas aumenta. E os números não deixam mentir. A porcentagem de protestos, que é quando ocorre a comprovação da inadimplência, cresceu 16% no país de 2014 para 2015. O pedido de falência, ou seja, quando o cliente comprova que não há condições de pagar a dívida assumida, também subiu e chegou a 16,9%. Na contramão destes dados, Tubarão vem apresentando uma melhora significativa no quadro da inadimplência. Por aqui, as vendas aumentaram 1,27% em comparação com os meses de junho de 2015 e 2016. Os números de clientes inadimplentes caíram 23,22% e 12,68% dos devedores quitaram suas dívidas. Mesmo com a boa notícia, todo cuidado é pouco. Por isso, para garantir o sucesso da compra e também do pagamento, algumas ferramentas estão sendo utilizadas pelos comerciantes. O Adalberto é diretor administrativo de uma madeireira e ele conta que usa regularmente destes artifícios para verificar a credibilidade dos clientes. Então, é mais uma segurança na hora de a gente efetivar a venda, né? Geralmente a gente consulta o cliente para saber se ele tem alguma restrição e geralmente, hoje em dia, é muito utilizado porque tem muitos clientes com restrição, né? Então, a gente garante mais a nossa venda em função dessa consulta, né? A ferramenta que o Adalberto utiliza é o Boa Vista SC, um programa oferecido pela Associação Empresarial de Tubarão, a CIT, aos seus empresários associados. Através dele é possível acessar um banco de dados com mais de 350 milhões de informações comerciais. Esses dados podem auxiliar os lojistas na hora de fechar um negócio e garantir o sucesso dele. Então, para eu vender a prazo e ter a segurança de pagar, eu preciso, na hora de conceder esse crédito, ter ferramentas que me auxiliem aí a tomar essa decisão. A gente sempre diz, uma venda segura, ela não necessariamente, quando eu estou analisando, o que eu vou negar, mas sim que eu tenha ferramentas para tomar a decisão de como ofertar. Para disseminar o uso da ferramenta, a CIT promoveu um encontro na manhã desta quarta-feira para debater os benefícios da análise de crédito.